Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. O sábado começa com o tempo de nuvens espaças ao longo do dia nas três regiões. Pela tarde, previsão de tempo totalmente aberto apenas no sertão. No domingo, dia 1º de setembro, o dia começa com nuvens ao longo de todo o território sergipano e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Já na segunda-feira, a nebulosidade reduz ao longo do estado, concentrando-se apenas no leste, com solzão, no agreste e sertão. Agora vamos saber as temperaturas em algumas cidades na próxima segunda-feira. Em Aracaju, máxima de 29 e mínima de 22 graus. Em Itabaianinha, máxima de 31 e mínima de 18. Na cidade de Campo do Brito, máxima de 31 e mínima de 19. E em Carmópolis, a máxima será de 26 e mínima de 25 graus. Por hoje é só, me despeço para aproveitar 30 dias de férias, mas as informações da previsão do tempo continuam diariamente no Jornal da Peripi. Um ótimo fim de semana para você e até logo.